Música Seu Valci tem 80 anos. Por lei, a 10 ele não seria mais obrigado a votar, mas não importa. O título de eleitor já está na mão para ir às urnas no próximo domingo. Eu acho que o direito do voto é um direito de cidadania, né? E é uma forma de eu construir um projeto para a nação, para o país, para mim, para a minha família, para a família de todos os brasileiros. Eu acho que o voto ninguém poderia deixar de votar, porque se eu não votar, eu não vou poder falar absolutamente nada, porque eu não tive o direito de escolha. O senhor, então, domingo agora, vai para o seu colégio eleitoral, faça chuva ou faça sol, vai deixar o seu voto lá. É, com meus 80 anos, eu vou lá exercer o meu direito de cidadão. Vou votar para a gente pensar num país diferente, um país onde todo mundo possa ter o seu direito garantido. E só através do voto, né? Histórias como essa, felizmente, não são tão incomuns assim. O eleitorado, acima de 70 anos, cresceu 23,82% no Brasil. Eram 12 milhões em 2018 e esse ano são 14,8 milhões. Mas o que chama atenção mesmo nas pesquisas de 2022 do Tribunal Superior Eleitoral é aquele público jovem que também ainda não é obrigado a votar. Os eleitores de 16 e 17 anos correspondem a mais de 2 milhões do total que poderá computar seu voto neste domingo. 50% a mais que em 2018. Gustavo, Gabriele e Nicole são alguns dos estudantes que, assim que completaram seus 16 anos, já tiraram o título. E fazendo jus à juventude, eles têm tudo online na palma da mão. É bastante incentivo da família e eu acho que é importante tirar o título agora, porque é um momento, assim, de... a gente tem que decidir o futuro das coisas do nosso país. Eu sempre, tipo, quis tirar o meu título de eleitor. Então, quando eu tive a oportunidade, que foi... quando eu fiz 16 anos, foi a primeira coisa que eu fiz, foi tirar o meu título. Eu acho que nós devemos estudar os candidatos para ver o que melhor representa a gente, porque cada voto é super importante também para a gente construir uma nação condizendo com os direitos básicos que nós precisamos. O cientista político Paulo de Tarso faz observações sobre isso. Ele diz que de 2013 em diante houve um movimento de despolitização no Brasil que desmotivou os jovens a se envolverem na política. Mas esse cenário mudou. E a gente percebe que tentou-se... o próprio tribunal eleitoral fez campanha, houve um engajamento de figuras públicas, artistas, que alcançam mais esse público jovem, e houve, de certa forma, uma reação e uma recuperação. Talvez, com esta eleição, dadas as características, dadas as ocorrências que nós estamos assistindo, pode ser que isso se transforme no movimento, mais uma vez, de retomada, de inserção e de repolitização, principalmente desse público. Segundo o TSE, as mulheres também se destacam. Elas são mais da metade dos eleitores. Entre eles, a Lara, que é professora e não abre mão de falar de política. É algo que as pessoas precisam entender. No nosso dia a dia, nós já fazemos política. Então, assim, eu não me importo com política. Não tem essa possibilidade. Nós fazemos nas nossas conversas, nos nossos posicionamentos, da maneira como eu ajo ou não, ou eu me omito. Eu estou fazendo política. Então, o conversar, o falar, o dia a dia, falar até mesmo sobre o que está acontecendo, o que real... Às vezes, a gente lê muita coisa, mas não consegue processar essa muita coisa, essas informações que a gente recebe. Então, conversar com alguém, o perguntar, o se posicionar, isso faz bem. Por quê? Porque daí você vai começar a refletir sobre aquilo que você recebeu, sobre as informações que você tem recebido. E se tudo é política, é impossível não contar aqui a história da Anne, atriz de 37 anos, transgênero e agora prestes a ir votar com o tão esperado documento de registro de seu nome social. Era complicado. Tipo assim, era o RG, olhava pra mim, pra minha cara, essa pessoa não é, tá falsificando, quem é você? Era constrangedor. Uma evolução, tardia, tardia. Esses grupos não surgiram há cinco anos. Essas pessoas não estão na sociedade há cinco, seis anos. Elas estão a vida inteira na sociedade. Oprimidas, violentadas, massacradas. É uma baita evolução. Pequena, mínima, ínfima. Mas é uma baita evolução. Daí pra frente, tem que ser maior. E o especialista faz um apelo. Diz que é um momento delicado e decisivo da história do Brasil, por isso é essencial a participação de todos. Todo mundo tem que votar. O mais importante, quer dizer, você tem uma regrinha simples e básica. Todo modelo político, não existe modelo político perfeito. Inclusive a democracia. Mas ela é insubstituível, é a melhor de todas. Você pode aceitar ou desejar qualquer coisa. A única coisa que é uma característica da democracia. Na democracia você pode tudo. Você não pode acabar com a democracia. O resto você pode tudo. Então esse é o detalhe. Quem for votar, que fique de olho na importância para a sua vida. Não é para o seu desejo, para o seu interesse ou para a sua condição. Para a vida coletiva é isso que está em jogo.